Hoje, eu não sei se você sabe, é o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada em 8 de setembro de 1967 pela UNO, por meio da Unesco. Ela tem como objetivo ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Para celebrar a data, você vai conhecer uma história de uma pessoa que desde pequena tem transformado a vida de outras pessoas por meio da alfabetização. Ele nasceu em Água Branca, na Paraíba. Com uma infância cheia de desafios, era difícil ter acesso aos estudos. A prioridade era trabalhar para não morrer de fome. Após algumas reviravoltas da vida, ele se alfabetizou. E aos 14, 14 anos, ele alfabetizou o próprio padastro. Nascia assim uma vocação e um sonho, alfabetizar o maior número de pessoas. Para nos contar mais sobre a sua história, eu recebo aqui na nossa casa o professor e presidente da Associação Comunitária Educacional Cícera Tereza dos Santos, Alex Trajano dos Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, meu querido. Que data importante e que gostoso ter você aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Prazer é todo nosso. Eu, quando eu li a sua história, eu fiquei bem emocionada. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi pra você chegar até a escola, né? Que não foi tão simples como a gente imaginar. Ah, tem tantos anos de idade, a mãe leva pra escola e pronto. Não foi assim, né? Não. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer você e a todos que abrem esse espaço pra gente contar o que a gente vivencia, o que a gente ama e que emana e transcende da nossa alma. E, como você disse, né? Eu sou um nordestino com muito orgulho. Nasci numa cidadezinha de aproximadamente 10.500 habitantes, chamada Água Branca, muito pequena. E eu venho da exclusão social, da marginalização, venho da roça, de uma família muito, muito simples, onde a gente não tinha o ato de escolher. Ou trabalhava ou trabalhava, porque tinha que sobreviver, tinha que existir. Então, eu nasço nesse cenário, nesse contexto, né? Vovó, uma pessoa maravilhosa, com meu avô tiveram 10 filhos. E você imagine a situação, ter que trabalhar embaixo do sol escaldante, impiodoso, de domingo a domingo. E, infelizmente, pouquíssimos deles tiveram a oportunidade de adentrar um espaço escolar. E aí, então, poucos conseguiram ir pra escola. Não tiveram acesso a esse ato tão importante que é a alfabetização. Um ato que possibilita que o indivíduo se descubra, tenha sua autonomia, construa sua postura como ser social e seja protagonista, atuante de sua própria história. Com certeza. E ela foi uma incentivadora sua, né? A minha avó foi. Minha avó foi uma pessoa muito importante, Abi. Na minha vida, vovó nunca foi na escola. Vovó nem o nome assinava. Ela era analfabeta em letras. Porque na leitura de mundo, que precede a leitura da palavra, vovó era uma grande mestra. E deixou um grande legado, um grande exemplo de amorosidade, solidariedade pra nós, especialmente pra mim. Eu tenho muito orgulho. Ela teve quase 40 netos. Eu sou o segundo mais velho. E sempre fui um neto querido. Sempre fui muito apegado com a minha avó. E minha história dá início justamente por causa de tudo isso, né? Como eu disse pra você, venho desse contexto por alguns problemas familiares. Me alfabetizei tarde, o que era torturante para mim. Muitas vezes eu ia pra escola tão somente pra receber o abraço da minha professora. Um abraço acalentoso, um abraço de afetividade, de amor. Ela tá assistindo nesse momento, professora Célia Aparecida. Eu digo que ela não era uma professora, porque Rubem Alves nos chama atenção justamente pra isso. Professor, talvez, é aquele ser que passou por uma formação acadêmica e tem um diploma. Ela vai além disso. Ela é uma grande educadora, porque ser educador é aquele desejo que transcende, emana da alma e é aflorado. É trabalhado justamente fazendo jus à causa. Então, minha grande professora, minha grande inspiradora, pessoa que devo muito a ela hoje. Primeiramente a Deus, a minha mãe querida também, que lutou, desbravou mundos pra poder nos oportunizar as condições de adentrar um espaço escolar. Então, era torturante. Passei a primeira série, todas as crianças ao meu redor liam e escreviam e eu não. E era torturante, imagina, estar dentro daquele contexto. E às vezes eu pensava em desistir, mas ela nunca deixou. E eu lembro que eu me alfabetizei na segunda quinzena do mês de março do ano de 2004, aos nove anos de idade. Aos nove anos. Naquele dia foi o dia mais importante da minha vida. Que lindo. Eu percebi o valor que tem a alfabetização. O ato de ler e escrever como construção do indivíduo. É o que constrói o eu e nos faz compreender o outrem, o que ele traz, a bagagem cultural que cada indivíduo traz consigo. Esse respeito. Então, ali, esse processo de alfabetização foi muito importante na minha vida. Que lindo. E aí você falou, eu não posso guardar isso pra mim. Porque eu falo que conhecimento, ele existe pra que ele seja compartilhado. Verdade. Não é? E aí você começou a ajudar o seu padrasto. Você tinha 14 anos e falou, quer saber, vou ensinar esse mundo lindo pra ele também, pra ele sentir que ele tem os direitos dele, não é? É verdade. A minha mãe conheceu meu padrasto, uma pessoa, um ser maravilhoso, de luz, que devo tudo a ele. Falo pra ele que ele é um homem muito importante na minha vida. Minha mãe também. E ele, assim como milhões e milhões de brasileiros, não teve a oportunidade de frequentar uma escola. E ali, aos 14 anos de idade, inclusive, a gente completa agora, dia 14, 12 anos, porque eu iniciei os trabalhos. Aos 14 anos, no dia 14 de setembro de 2009. Que lindo. E ali nós começamos. Eu vi que ele não assinava nem o próprio nome e em volta de nossa casa haviam tantas outras pessoas, nordestinos, que vieram desbravar a selva de pedras que é São Paulo, em busca de melhores condições de vida. E chegaram aqui e também não foram à escola. E ali eu falei, vamos fazer uma sala de aula? Imagina, 14 anos, um adolescente, ninguém dava nada. Mas ali eu fui, porque eu aprendi na vida que nós devemos sonhar por nós e acreditar e ir atrás. Você tem que mostrar o seu sonho e trazer pessoas pra sonhar junto. Convencendo justamente dessa proposta de que vale a pena. E ali nós começamos, então, numa sala construída de madeira por ele. Um ótimo pedreiro. Então, chão batido, sem material nenhum. Encontrei muitos nãos na minha vida, em minha trajetória. Mas eu sabia que era possível. E ali nós começamos, então, nessa salinha de madeira, juntamente ele e sete alunos. E ali nós começamos, naquele dia tão maravilhoso. Cheguei até a ministrar aula no chão, porque não tinha cadeira. Não tinha nada. E aí, como é que você foi construindo? As pessoas começaram a perceber que você estava mudando a vida de outras pessoas com apenas 14 anos. Alguém te ajudou? A priori, eu busquei ajuda do próprio poder público e recebi muitos nãos. Falei, tá bom. Voltei pra casa, falei, não vou desistir. Meu padrasto, a gente pegou umas tábuas de madeira, fixou na parede, tipo prateleiras, e ali comecei. Quando eu completei 15 anos de idade, eu fui para o ensino médio. E o diretor da escola, sabendo do meu projeto, devo muito a ele, o diretor Wellington, ele doou todo o mobiliário da nossa escola. E foi muito importante. Só que o trabalho já estava crescendo. O espaço só comportava sete pessoas. Eu já tinha 14. E aos poucos foi crescendo. E aí eu ouvi uma vez assim, né? Ah, mas é muito jovem, não tem responsabilidade para assinar documentações. Falei, tá bom. E aí, nesse momento, surge o desejo, então, de nós construirmos e oficializarmos a entidade, a instituição. O que nascer, a Associação Cícera Tereza. E foi justamente quando completei 16 anos de idade. Que demais disso. Eu descobri uma coisa chamada emancipação. E eu quase enlouqueci mamãe. Eu fiz ela me emancipar aos 16 anos. Para você conseguir fazer a associação. Sim. E aí, juntamente com uma professora minha, Marisa Sotelo Cudo, de matemática, todos os sábados, nós nos reuníamos em nossa casa e nós fomos construindo a proposta da instituição. E aí faltava um nome. Que nome daria para esse espaço tão acolhedor, que transforma a vida, que constrói história por meio de outras histórias? Então, lembrei da minha avó. Como eu disse para você, é uma pessoa que muito marcou minha vida e me emociona muito falar dela. Pelo seu exemplo. Com tão pouco, ela nos ensinou a fazer o muito. Às vezes quase passando fome. Porque, como eu disse, no dia que tinha o açúcar, não tinha o café. No dia que tinha o arroz, não tinha o feijão. Mas a gente sempre acreditava, sempre tinha esperança, mas não qualquer esperança. Aí eu ressalto o Paulo Freire, esperança do verbo esperançar. De ter ação, de ir em busca, de buscar e não dar espera. A gente tem um videozinho aqui das pessoas falando um pouquinho de você. Vamos assistir antes? Vamos lá? Eu sou ex-alunga do projeto EJA, na escola de José Alex Trajanos. E a escola na nossa vida, ela só veio acrescentar. E foi um período bem revolucionário nas nossas vidas. Tanto na minha, como no meu esposo, agregou bem sobre o nosso conhecimento nas nossas vidas. A escola, para mim, foi uma aprendizia. E gosto muito do professor. Ele foi um amigo, foi um professor que ensinou a gente a aprender a ler, que eu não sabia. No momento que eu me encontrei com muitos problemas da minha vida, Deus colocou um anjo no meu caminho, que foi o meu professor Alex Trajano. E ele, com todo carinho, com todo amor, que ele tinha não só por mim, mas por todos aqueles que estavam fazendo parte desse momento feliz. Porque não é todo mundo da idade dele que quer ensinar pessoas de idade. E ele, com esse carinho, com essa alegria que ele tem, sempre continua tendo. E eu aprendi a ler e escrever. Enquanto eu estive lá, fui muito feliz. Eu não sabia ensinar nem meu nome. Saí aprendendo. Foi muito bom, muito bom para mim. Para a minha cabeça, às vezes a gente é tímido, perde um pouco a timidez. Foi maravilhoso. Ele teve a maior paciência comigo. Ele me ensinou direitinho. E agora eu sei ler e escrever, graças a Deus. Que ele continue, porque assim como ele nos ensinou, possa também ensinar muito mais as pessoas, porque o que tem de pessoas por aí afora que não sabem ler, precisa de uma porta para ele aprender. Alex, que lindo, que demais isso. Nossa, é gratidão você ter vindo aqui hoje. Obrigada. Fala um pouquinho da sua história, porque eu sei que tem muita coisa, e acho que a gente pode voltar a falar mais sobre isso. Mas eu fico feliz por você poder compartilhar um pouquinho, e a gente ver o amor que essas pessoas têm, a dignidade que elas têm hoje em saber ler e escrever. Obrigada, viu? Obrigado a você por essa oportunidade. Falar de alfabetização é falar de autonomia, de uma educação realmente que possibilite a libertação, a emancipação desses indivíduos. Em um país hoje, segundo dados do IBGE, nós temos 11,3 milhões de pessoas analfabetas acima dos 15 anos de idade. É muito triste. Então, a gente não tem muito a comemorar. A gente tem a lutar, a buscar justamente por uma educação perempitória, pragmática, ontológica, que possibilite o indivíduo a essa construção de protagonismo. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conta pra mim, como que as pessoas conseguem entrar em contato com você e o que é O Nascer de um Sonho? Então, O Nascer de um Sonho é um livro que nós lançamos ano passado, e ele conta um pouco da nossa história em formato de cordel, que eu escrevi juntamente com a minha querida e amada amiga, Miriam Vartucci, que tem 81 anos e está sempre do meu lado. A gente brinca que é ombro a ombro, lado a lado. É uma parceria para a vida. E esse aqui é o livro que o meu amigo ilustrou pra nós. Esse aqui é pra você. Ai, muito obrigada. Que lindo. Isso aqui é um momento muito especial da nossa trajetória. Ai, obrigada. Onde nós desenvolvemos aí o nosso projeto. Que demais. Eu vou passar os seus contatos para as pessoas entrarem em contato com você. Para que você compartilhe e continue assim, ó, contagiando as pessoas com tudo isso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém a nós todos, a você também. Eu amei. Muito obrigada. Ó, vamos lá. O contato dele, ó, é arroba Comendador Trajano. Isso. No Instagram. É mais fácil você achar ele para conversar com ele, para ajudar, para saber um pouco mais. Obrigada. Ai, eu adorei, minha gente.